Faltam poucas horas para o início do carnaval e a tradicional banda Predial Primos vai estar na avenida empolgando os foliões. Todos os anos as piranhas invadem a Avenida Alberto Browne. Muitas perucas, vestidos e fantasias. É a banda da Predial que reúne uma multidão de pessoas para dar início ao carnaval de Nova Friburgo. A tradição começou há mais de 30 anos e foi o amor pelos blocos de rua que fez com que o seu Silvio dedicasse a sexta-feira para o bloco das piranhas, o bloco da Predial. Seu Silvio, tudo pronto para o bloco desse ano? Bom, estamos todos animados como todo ano e graças a Deus o carnaval de rua, o carnaval de bloco de rua animou. Porque quando nós começamos, o carnaval de rua tinha acabado em Friburgo e eu fiquei muito triste, aí fundamos a banda e estamos saindo já há 30 e tantos anos. As marchinhas tocadas pela banda agitam os foliões. Tem gente que capricha mesmo para participar do bloco. E se tudo começou com o seu Silvio, é a nova geração que agora mantém o costume. O Pedro é o mais novo da família e desde pequeno participa do bloco. Pedro, vai dar segmento a essa tradição? Ah, com certeza, né? Uma tradição familiar e tradição de Friburgo também. Desde dois anos que eu saio na banda Predial e ai de mim se não sair. Agora, não adianta só ficar falando. Vamos se vestir de piranha? A gente fala que a gente só sai uma vez no ano, né? Mas... Só para o desafio? Só para fazer o esquento? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E no fim das contas, sobrou para os amigos do Pedro. Pedro, o que aconteceu? Ah, infelizmente a fantasia não deu, né? Já é tradição. Todo ano a gente escolheu um look novo. E esse ano a gente está preparando para a sexta-feira dar tudo certo. Vai ter que dar uma improvisada então para a sexta-feira? Com certeza, a fantasia já estava ficando pronta. Aí eu chamei os amigos e eles se vestem aí. Pô, caramba, sobrou para vocês. Todo mundo convidado para a sexta-feira? Isso aí. Como é que é a animação? Todo mundo muito animado, sexta-feira a gente curtiu um carnaval maneiro. E vamos sair de piranha. Não pode ter vergonha? Não, claro que não. Mas que desculpe esfarrapada em Pedro. É claro que os amigos dele não iam deixar barato. Graças a Deus os meus netos, os jovens estão tomando conta da banda e a banda está crescendo cada vez mais. E se Deus quiser, o carnaval para nós vai ser uma satisfação anual e que nós vamos festejar por muitos e muitos anos. Tem piranha na banda e quem quiser pode chegar. Nós vamos festejar por muitos e muitos anos.